Todos nós sabemos que a Turma da Goiaba é uma turma de grandes amigos, mas, mesmo grandes amigos, um dia acabam brigando. E quando a briga acontece, muitas vezes ela fica acirrada. Mas, como amigos precisam manter a sua amizade, mesmo depois de uma briga, é sempre bom ter alguém da turma que consiga colocar panos quentes, separar a briga e chamar os dois que estão brigando para prestarem atenção no erro que estão cometendo. Separamos para hoje as dez maiores tretas da Turma da Goiaba, sabendo que todas elas foram resolvidas numa conversa pós-briga. Brigar é normal, mas ouvir o que o outro tem para dizer também é muito importante. Pedir desculpa é mais importante do que tudo isso que eu disse até agora. Na décima posição está a briga de Luiz e Anitta, quando Anitta abandonou Luiz numa situação de perigo. Eles acharam que você era o criminoso. É verdade. Que bela amiga você é, hein, Anitta? Ah, Luiz, você queria que eu enfrentasse a mulher daquele tamanho, parecia um guarda-roupa e eu, tititi, calma, não? Mas você é minha amiga, você deveria buscar ajuda. É, meio que eu vim buscar ajuda, né? Ajuda? Você veio buscar ajuda? Você chegou aqui falando que ele era um ladrão? Cadê a boca, Nelsinho? Ladrão? Eu? Você disse isso? Eu disse que eu fiquei muito medo. A mulher disse que você era um ladrão. Mas você não confia em mim? Mas eu estava com medo. Ah, então quer dizer que quando você está com medo, você não confia nas pessoas? Luiz, pode te falar uma coisa? Pode te falar uma coisa? Fala! Fala que eu quero ver! Então eu vou falar. Você quer que eu fale? Então eu vou falar. Ah, eu fui minha bunda mole mesmo. Desculpa. Na nona posição está a briga entre Olga e Anitta, quando as duas estavam discutindo se tinham que dar ou não leite para o bebê que a turma tinha acabado de adotar. Gente, o que eu acho é que a gente deve escolher o nome logo para o bebê. Por que você quer escolher o nome do bebê logo? O bebê não vai fugir. Tem muitas coisas já importantes para pensar. Tipo o quê? Tem fralda, leite, um monte de coisa. Eu acho que minha tia deixou o leite aí, a gente pode pegar e dar para ela, se caso ela chorar. Gente, não! Não dá para dar leite de vaca para a criança. A criança deve ter, sei lá, seis meses, gente. Não dá. Como assim não dá? Toda criança toma leite, Anitta. Claro que vai dar, senão ela vai morrer de fome. Você quer que ela morra? Leite de vaca é só para bezerro, não um bebê. Qual o problema de dar leite de vaca para a criança? A criança tem que tomar leite. Não é só do peito da mãe que pode tomar. Minha tia, ela é especialista nisso, tá? Ela me falou que o bebê, ele não pode tomar leite de outra mãe. Isso se chama amamentação cruzada. Se o bebê não pode nem tomar leite de outra mãe, quem dirá de uma vaca? Na oitava posição, uma briga entre Olga e Anitta, para decidir se Anitta deveria ou não dar dinheiro a uma moradora de rua que tinha acabado de pedir dinheiro para poder comer um lanche, um salgado. Desculpa, gente, Pomodá. Será que vocês têm trocado para me dar? Porque eu estou com muita fome. Ai, querida, desculpa. A gente não tem nada aqui. Fica para a próxima. Peraí, moça. A gente tem dinheiro sim. Olga, você não acabou de falar que a gente tem que economizar? Não falou ou não falou? Eu já falei um negócio que não é cara. Dois. Eu falei sim. Três. Vai deixar a menina morrer de fome? Ai, que exagero. Vai morrer de fome. Você quer que eu dou esse todo o dinheiro para ela? Meu, eu não estou acreditando. Anitta, não precisa dar todo o dinheiro. Dá um, dois reais para ela. Ela só vai comprar um salgado. Ela está com fome. Na sétima posição, uma briga entre Dandara e Anitta. E Dandara acabou sendo expulsa da casa da amiga. Nossa. Está dando nervosinha? A senhorita já teria que estar lá embaixo esperando a gente. Eu não desci, né, Dandara? Por causa que eu estava lavando louça. É o meu trabalho aqui em casa. Trabalho? Criança trabalhando é contra a lei. Você não sabia disso, não? Nem sua mãe? Você está querendo dizer que minha mãe é uma criminosa? É? É isso mesmo que eu ouvi? Anitta, eu estou querendo dizer que uma criança trabalhar é contra o Estatuto de Criança e Adolescente. Não é de criança. É da criança, tá? Ah, você conhece a lei? Então se você conhecesse, você teria que cumpri-la, né? Só para te dizer, minha mãe não é uma criminosa, tá? Ela só pede para mim lavar a louça. Porque ela faz tudo já dentro de casa. É minha obrigação ajudar ela, né? É, não custa nada, né? É, mas eu só estava fazendo um comentário. Porque se ela não estivesse lavando a louça, já era para ela estar lá embaixo. Porque ela não lavou a louça antes. Querida, eu acordei muito tarde hoje. Aí eu tive que fazer lição e ainda por cima lavar a louça. Então você para de cuidar da minha vida, tá? Calma, amiga. Eu só queria brincar com você. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Cínica. Eu não sou cínica. Eu não sou cínica. Eu só vim aqui te chamar para brincar, mas eu tenho esse mau humor. Eu não estou de mau humor, tá? Sai da minha casa agora, porque é bem ali. Na sexta posição, não está bem uma grande treta. Porque Nelsinho quase não falou nada. Mas a Anitta falou tanta coisa, tanto absurdo para ele, que ele ficou tão triste que resolveu, inclusive, cortar o cabelo. Nossa, seu cabelo é muito... Muito o quê? Muito lindo? Ah, Nelsinho, fala a verdade. Seu cabelo é o mais seco que eu conheço. Não sei como você tem coragem de olhar no espelho com o cabelo assim. Se for possível, o espelho quebra. E outra. Isso daí deve ser meio sujo, não é? Para lavar. Como lava? Se é, não é que você lava. Na quinta posição, está uma treta recente. Carol levou um bebê para a turma vender e garantiu que aquele bebê não era a gente, era um robô. Mas Luiz descobriu tudo e resolveu desmascarar a Carol. Hum, essa treta foi feia. Porque quando ela chegar aqui, eu vou falar tudo. Você tem coragem? Oi, gente, cheguei. Ai, eu só vou no banheiro, gente. Eu já volto. Eu estou com um pouco de dor de bairro. Talvez ele não mais. E aí, será que a gente vai conseguir vender o robô amanhã? Não, não sei, acho que não vai dar. Ah, aproveitando que já está nós dois aqui, eu tenho que te contar um negócio. Ah, sim, claro, pode contar. Você acha que eu não sei? Que você está enganando todo mundo? Como assim? Do que você está falando? Ah, mocinha. Eu estudo tecnologia toda hora. E eu sei que aquele bebê não é um robô. Você está mentindo para todo mundo e eu quero saber por quê. Eu? Por que você acha que eu estou mentindo? Para! Para de mentir. Eu sei que você pegou aquele bebê. De onde você pegou? Você pegou de alguém? Vai, fala a verdade. Estou esperando, Carol. Na quarta posição está a treta que a Anitta teve com toda a turma. Na verdade, isso estava mais para uma DR. Quando a turma resolveu discutir a relação. Eu marquei essa reunião para a Anitta sair da turma. Começa pela explicação dessa coisa do Leocen, que eu não estou sabendo até agora. Você sabia que isso é racismo? Espera aí, Luiz. Deixa eu continuar. Isso não é racismo. É um gosto meu. Você sabia que ele cortou o cabelo por sua causa? Não. Eu não sabia disso. Pois é. Ele cortou o cabelo e disse que eu não queria mais ficar na turma da Guiaba por causa disso. É, mas eu queria entender o porquê você me expulsou da sua casa. É, porque a minha mãe tinha brigado comigo. Aí eu estava nervosa. E aí fiquei muito raivosa. E depois descontei na primeira pessoa que brigou comigo. Que foi você. Por favor, me desculpa por aquele dia. Me desculpa mesmo. Por favor. Não, tudo bem. Tudo bem. Por que você contou que eu era um ladrão? Você contou para todo mundo que eu era um ladrão? É porque... É porque... Não tenho explicação. Eu não tenho explicação. Eu sei por que você fez isso. Porque você é uma pessoa má. Luiz, posso te falar uma coisa? Algumas pessoas são boas e más. Todo mundo tem o escuro e a luz. Isso quer dizer escuro e a luz. Que algumas pessoas são boas e más ao mesmo tempo. Viu, Luiz? Anitta, não é porque eu só estou falando isso para o Luiz que eu vou ficar pertinho de você. Por quê? Por quê? Porque você deu muita mancada mesmo. A turma da Goiaba, o Nelsinho, a Dandara, o Luiz está falando sério. Você tem que parar de fazer mancada. Na terceira posição, está a briga que aconteceu entre Olga e Luiz. Esse talvez tenha sido um dos momentos mais tensos da relação desses dois, que já chegaram quase a ser um casalzinho. O que está acontecendo aqui? A Anitta tem que sair da turma. Ela fez uma casa com todo mundo, você lembra? Eu lembro, mas ela é minha melhor amiga e eu não quero que ela saia da turma. Você lembra que ela fez casa? Eu lembro, mas eu não quero que ela saia da turma. Se você me deixar ela sair da turma, eu também saio. Eu saio. É que, você lembra o que ela fez comigo? Você lembra? Eu lembro tudo, mas eu não quero que ela saia da turma, entendeu? A Dandara não quer que ela saia da turma. Só você e o Nelsinho está querendo que ela saia da turma. Eu e a Dandara não está querendo. Ela, para mim, é quase uma irmã. Se ela fosse uma irmã, eu ia adorar. É que não foi você que ela te chamou de ladrão. Porque eu fui chamada de ladrão, você lembra disso? Você foi chamada de ladrão, mas foi sem querer. Beleza. Todo mundo tem o direito de errar e todo mundo tem o direito de corrigir. Agora você vai me dizer que não. Se ela pedir desculpa para o Nelsinho, o Nelsinho vai ser amiga dela. E se ela pedir desculpa também para a Dandara, ela vai ser amiga dela. Uma pessoa muda e ela está mudando o jeito dela, o modo dela. Eu pensei que você gostasse de mim. Mas eu gosto de você, mas não é porque eu gosto de você que eu vou ter que fazer tudo o que você mandar. Eu não vou ser. Você quer que eu seja o seu escravo? Isso que você quer? Não, eu só quero que você pense. Porque ela fez um monte de coisa errada e eu quero que ela se castigue. O castigo não resolve nada. Só deixa a pessoa com raiva. Claro que resolve. Se a Anitta sair da turma, ela não vai fazer mais essas coisas com a gente. Se a Anitta sair da turma, só muda o problema de lugar. O problema é do outro lugar. Então, seu celular, que eu vou ligar agora para a Anitta, para resolver tudo. Ah, toma. Na segunda posição, a épica discussão entre Dandara e Anitta, tentando saber de quem era a culpa por ter deixado em cima da mesa a moeda que Amora, irmã do Luiz, engoliu. Eu acho que ela engoliu a moeda. Foi tudo culpa da Nandara. A Nandara pegou o troco e jogou aqui em cima. Em vez de dar para você, o dinheiro era seu. Ela tinha a responsabilidade de ficar com o troco e voeta. Nandara, por que você deixou o negócio aqui? Você sabe que a criança é desse tamantinho. Se ela pegar e engolir isso, depois vai ser culpa de quem? Calma! O dinheiro. Se for na sua responsabilidade. Mas se for na sua responsabilidade, você não pensou na moeda. Você não pensou na moeda. Gente, você não pensou na moeda. Do jeito que eu estou errada, você não pensou na moeda. Agora é que você vai pensar. A briga não vai dar nada. Então, o que nós vamos fazer? Diga, Luiz. Eu e a Alga, a gente vai procurando a moeda, ver se ela não engoliu. E vocês vão ver lá no mercado se o cara deu o troco certo. Tá bom. E na primeiríssima posição, uma briga muito feia entre Alga e Nelsinho. Uma briga onde Nelsinho não sabia o que estava acontecendo e Alga ficava erradamente lhe acusando. Você tem coragem de vir na minha casa ainda? O que você está falando? Seu assassino. Eu? Assassino. Isso é uma acusação muito séria. Do que você está falando? Aquele dia na brincadeira, você lembra o que você falou? Você lembra? Milagro, Anitta. Você lembra que você se falou, eu perguntei o que você tinha medo? Você... Milagro, Anitta. Você disse que tinha medo de escorregar no sabão. E disse que tinha medo de cachorro. Vivesse um cachorro latindo pra mim? Nem sei o que eu faria. Por isso que agora eu sei o que você faz com cachorros ou com as cachorras. Você ainda tem coragem de vir na minha casa depois do que você fez? O que você fez com a minha cachorrinha? Você enfocou ela? E dá vontade de me largar? Dá vontade de fazer a mesma coisa que você fez com ela. Te esganar. Eu só não faço isso, senão meu olho vai preso, tá? Você deve ser morto. Morto. Eu te odeio. Isso, vai embora mesmo. É melhor pra você, seu cara de pau. Me larga, Anitta. Me larga. Eu te odeio. Eu te odeio. Quer saber de uma coisa? Você se lembra de mais alguma? Qual delas você achou mais interessante? E como você? Se estivesse nessas situações, resolveria o caso. Você costuma conversar com seus amigos depois que briga? A reflexão é muito importante. Leve essa mensagem aos seus grupos de amigos e aos seus colegas. E tchau. Até a próxima sexta. Então para e me escuta. Escuta ele, que ele deve estar falando a verdade. Por que ele mataria sua cachorra? Por que? De nada. E aí E aí E aí E aí